Alguém, group up as morotas dance! Ako ngelihat bijen kahe Ako tak ngulere Engkak gak kapta tulisan Berna ambas Tandui segera Nah mulai tenang Kau yang sangat marah lagi Nah maaf tindang duk kekipa ya Tindang duk kekipa ya Tindang duk kekipa ya Tindang duk kekipa ya Penyanyi nerah itu ambekan masane Tindang duk kekipa ya Ya udah Tindang duk kekipa ya Tindang duk kekipa ya Não há nada, não há nada Não há nada, não há nada O que eu quero morrer O que eu quero morrer Eu quero morrer O que eu quero morrer Oque eu quero morrer Ou menos O que eu quero morrer Eu quero morrer abusa N impressioni O marcador efeira lutar O flacuí o que é o bumbum? o que é o que é? o que é? o que é o que é? o que é o sasadman? o sasadman é o que é o sasad? o sasadman é o sasadman é o sasadman? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.